O que é isso? Gente, aqui é o seguinte... ... está derretendo aqui, né? Sim, a arrapadora derreteu, né? Não, gente, ainda tem os pedacinhos, né? ... está derretendo... ... isso aqui, vocês sabem que tem uma compadinha de a esquerda da cana de açúcar ... é bom partir no meio, né? ... fala, é a cana de açúcar ... duas receitas diferentes aqui, gente ... e aí, agora, ... vou colocar o coco ... ok, agora, é... ... olha o coco... ... meu Deus do céu ... não acredito ... 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